Olá, eu sou a Nina e você está no canal Desenhos Crocantes, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje na dica de sexta eu vou pintar essa florzinha, essa cachorrinha eu pintei na aula de segunda-feira vou deixar aí nos cards para quem perdeu acompanhar e eu vou iniciar pela folha, vou utilizar a cor verde pistache e vou botar a erva doce, pode ser a erva doce, pode ser o verde soft, porque eles são bem parecidos e vou utilizar um pincelzinho pequeno, deixa eu ver se esse aqui está legal, não, acho que esse aqui está melhor ó, 421 número 2, porque a numeração apaga muito rápido desses pincelos então eu botei um adesivo na pontinha, vamos lá ó, verde pistache você pode utilizar outro tom de verde, caso você não tenha o verde pistache, não tem problema, viu? e se você não tiver esse verde soft ou o erva doce, você utiliza um pouquinho de branco, não tem problema não pronto, aqui deixa quietinho, enquanto isso vai secando, a gente vai fazendo a florzinha peraí que eu vou dar um zoom aqui para vocês aproximar aí eu vou fazer ela amarela a florzinha, ela amarela, ela está rimando vou utilizar amarelo ouro se bem que o miolo eu vou fazer amarelo ouro, então eu vou usar o amarelo limão para a florzinha porque aí o miolo fica amarelo ouro, né? vamos lá eu vou utilizar esse aqui, o 421, só que esse aqui é o número 4 deixa eu tirar esse daqui para eu não me confundir, porque é para depois eu anotar e deixar tudo aí na descrição, tá gente? eu deixo aí as cores das tintas que eu estou utilizando e a numeração dos pincéis eu vou passar agora a magenta menina, pensa numa corzinha que estraga facinho essa magenta ela estraga muito rápido essa tinta especificamente essa cor e está na validade, viu? até, ó 12 de 2024 ó, do miolinho puxando para fora e aí e aí e aí Eu vou pegar a cor pitaia. Vou utilizar... Peraí, gente, deixa eu limpar aqui, que vocês sabem que eu tenho uma zica, né, com essas coisinhas que ficam na tinta. Aí aqui, se esperar secar, ainda fica até melhor, pra você esperar secar. Deixa eu pegar agora uma amarelo-ouro. Gente, a coisinha da florzinha é só você substituir, viu? Cerâmica. E agora eu venho com o branco. E agora eu venho com o branco. Dá uma iluminada aqui nas pontinhas, nas pétalas da florzinha com o branco. Um pouquinho assim, depois eu pego o verde oliva. Vai escurecer essa folhinha. Eu vou fazer o cabinho com esse pincel mesmo. Esse é o 421 número 2, tá? Uma iscazinha de branco. Pronto. Uma iscazinha aqui de branco. Peraí, deixa eu guardar essa tinta. Permitiu de dentro da tinta. Acontece, né? Vou utilizar o sépia. E eu vou utilizar esse pincel aqui, ó. O tigre 440 tracinho 2 barra 0. Ou você pode usar aquele da condo, né? O 422 000. Também certo. Aqui, se você quiser fazer com o verde oliva, né? Aí você faz. O contorno que eu me refiro. E aí E aí Deixa eu dar mais umas batidinhas aqui com o branco. Gente, se vocês acharam que ficou escuro, vocês podem contornar com marrom, chocolate, ou até mesmo com marrom café, tá? Que fica mais clarinho, tá bom? Então, deixa eu fechar aqui. Tá cheio de tinta aqui aberta. Gente, espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Até a próxima aula. Bom final de semana pra todo mundo. Um beijão. Até a próxima.